Presta muita atenção nesse vídeo. Olha só o lixo, tudo aquilo que os nossos filhos podem ser expostos nas telas. Tome muito cuidado. Olha só, acesso à pedofilia de uma maneira escrachada, sem nenhum pudor, e nossos adolescentes, nossas crianças estão vendo isso aqui. Tome cuidado com as telas. Nunca, nunca deixe sob, sem supervisão, os seus filhos. Ó, vou deixar aqui pra vocês verem. É de arrepiar, gente, mas é verdade. Veja se é isso que você quer que seus filhos assistam. Eu acredito que não. Vocês estão vendo o que os nossos adolescentes, principalmente as nossas crianças, estão vendo? Existe uma falta de supervisão e até de cuidado com aquilo que nossos filhos assistem. Cuidado, não deixe à mercê das telas. Não deixe à mercê do filtro do próprio programa, do próprio YouTube, do próprio Netflix, de qual seja. Assista antes, veja se realmente aquilo é um conteúdo adequado pra sua família. Se você deixar à mercê das telas, à mercê de qualquer lixo que seus filhos tiverem acesso, isso é um caminho sem volta. Eles podem ficar, criar certos tipos de traumas, de vícios à pornografia, disposição à violência explícita e tantas outras coisas que você não gostaria que seu filho fosse exposto. Lembre-se que eles são seres humanos em formação. Se já é chocante pra um adulto, imagina pra esse ser humano. Pense nisso. Pense nisso.